Fala aí galera, Belê, John John aqui e olha só, o RetroArch Pro agora está de graça, agora ele está liberado para o público em geral, todo mundo, qualquer um pode baixar o RetroArch Pro, seja no Xbox One, seja no Xbox Series e basta você ter o DevMod, tá? Se você não sabe como comprar o DevMod, tem um vídeo que vai estar aparecendo aqui no link, no card aqui e vai estar na descrição também, beleza? Então, eu estou aqui no modo normal aqui do Xbox, vou entrar aqui no modo DevMod, aí a gente clica aqui para mudar e reiniciar, vai reiniciar o console e a gente vai ir para o modo Dev, beleza? E beleza galera, estamos aqui no modo Dev, vou entrar aqui na minha conta e aí a gente pode vir aqui e escolher um dos RetroArch Pro para a gente entrar, beleza? Olha só que maravilha, a gente pode jogar aqui normalmente, jogar online, com nossos amigos, aí ó, mais de 9 mil jogos aí somando os 3 RetroArch, beleza? Aí ó, vou colocar aqui um joguinho qualquer para a gente dar uma brincada aqui, ó Aí ó, Metal Slug, véi Só joguinho da hora Tem umas hacks de Mario aqui, ó, cadê? Tem umas hacks aqui, ó, toda sinistra do Super Mario, olha aqui, vamos pôr essa daqui Eu não sei se eu já joguei essa daqui não, viu? Mas vamos testar aqui para ver se é boa Deixa eu colocar a musiquinha aqui, deixa eu colocar o fone aqui para ver se a música é boa Ó, uma musiquinha meio sinistra, né? Olha, ó, bem-vindo aos Furlong, não sei o que, blá 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 Agora a população misteriosamente vanish, vanish é o que? Sumiu? Será que sumiu? E não deu para ler o resto Ó, esse aqui parece que vai ser top, hein? Ah, mano, esse aqui, ó, que tem o som bugado Ô, que sacanagem, mané Bom Tem várias ROMs de Mario, né? Que são hack, mas esse daqui, tem alguns que tem o som bugado Não faço a menor ideia do motivo Aí, ó, tem os Taking of Fight tudo aí também, velho Olha só que maravilha, ó Ih, rapaz, vocês vão se esbaldar agora, hein? Olha, não precisa configurar nada A única coisa que eu recomendo vocês configurarem aqui, ó É só a sua tecla de atalho para vocês não terem problemas Por exemplo, quer ver, ó Vou configurar a minha aqui agora Que eu acho que não configurei Tecla de atalho Ah, não, já configurei a minha, ó Mas aí você vem aqui nessas opções que eu fiz aqui, né? Entrada, né? Você vem aqui em... Fica essa aqui, ó Cadê a tecla de atalho, né? Você vem em tecla de atalho E aí você vem aqui, ó Combinação da alternância do menu E aí você muda aqui a sua tecla de atalho, tá? É, porque eu acho que ela por padrão Então, se você apertar Start... Acho que Start Select, eu acho que é isso mesmo Aí ele volta, só que ele fecha o jogo Aí se você quer que ele não feche o jogo Porque você só aperta pra ele voltar aqui pra esse menu, né? Sem fechar o jogo É só se apertar ali, né? O Select mais baixo, né? Essa é a que eu recomendo, né? Eu não conheço nenhum jogo que usa essa função Agora, o próprio Mario que eu acabei de jogar O Super Mario World Ele usa Start mais Select pra gente sair da fase E voltar pro seleção de fase Então, por isso que eu sempre escolho o Select mais baixo Porque até hoje eu nunca vi nenhum jogo que usa essa combinação de teclas Aí, aqui, ó Tem vários jogos do Arcade também, mano, ó Vários jogos top aqui do Arcade, véi Aí, ó Dá pra jogar... Sunset Rider, quatro jogadores aqui, véi Pô Vários jogos aqui, dá pra jogar quatro jogadores aqui, ó Dentro da lista de jogos do Arcade Aí tem uns mais antigos aqui também ColecoVision, né? Nossa, tá cheio, tá cheio Cheio, 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 cheiozinho de jogo, mano Vocês vão se divertir Vou colocar aqui o 94 pra gente encerrar aqui 94, eu acho que eu vou pegar pra zerar todos os corpos ali Que eu tiver acesso Em live, o que vocês acham? Pegar do 94 e ir zerando Pra gente ver Ah, e no 94 a gente escolhe os times já pronto, né, mano? A gente já escolhe os times já prontos aí, ó Vou escolher aqui o... O time da Itália, mano Mas isso aqui deveria ser o time do Japão, né? Depois... Isso aqui ficou estranho, né? Essa questão aqui dos países Ó, barulho, né? Ai, meu Deus Nossa, gente, é muito tempo que eu não jogava esse copo aqui, hein? Ai Não, depois que você joga Art of Fight E você vem jogar qualquer copo Inclusive esse aqui, sabe? Esse daqui, um dos copos Você acha assim Você vê uma evolução gigante, né, velho? Do Art of Fight pro The King of Fight Você vê uma evolução sinistra Ai Eu acho que tem golpe aqui do Terry Que ele nem... Ih, olha lá Foi de besta Olha Eu acho que tem golpe Que ele faz aqui nos copos mais recentes Que ele nem faz aqui Tipo aquela pirueta Eu não sei se ele faz aqui Ele deve fazer o kickback Mas a pirueta eu não sei se ele faz Eita Ó, toma Ih, rapaz Qual que eu sou? Aqui Ih Ih, será que ele? Tô tentando fazer aqui o... O chutinho, né Que ele sai rodando Rodopiano aqui Mas eu acho que aqui é diferente, hein O comando de fazer isso aqui Ah, aqui ele tá com o poderzinho O poderzinho dele vai longe, ó Ele não faz só de pertinho, não Nem sabia disso Ai, foi void base agora É, eu acho que ele não faz o chute dele aqui Rodopiano aqui Não, se ele faz É diferente o comando E eu não sei qual que é Não sei se é o caso aqui Será que o Joe ia apelar aqui também? Porque no 2002 ele é... Olha se o cara souber jogar, tá? Deixa eu ver... Tá Buracãozinho Ai meu Deus, vou morrer Estou tentando fazer os golpes aqui do 2002, né mano Pra ver o que que sai aqui Pô, mas aí ó RetroArte Pro Aí agora todo mundo Disponível pra todos, né Pro público em geral Foi disponibilizado aí pelo MRX, né O dono do RetroArte Pro Ele disponibilizou Ele mesmo foi lá e Fez tudo lá e disponibilizou pra todo mundo Então agora Está disponível pro público aí Se quiser Ok? Ai meu Deus Vou morrer Mas é isso aí galera Ó Então tá aí RetroArte Pro, beleza? Aí tem o Pro 2 também O Pro 3, tá? Se vocês quiserem saber aí Como Como adquirir e tal Vai ter o vídeo aqui do link Passando aqui o card Aqui em cima E o link na descrição, beleza? Então é isso aí Até o próximo vídeo Valeu e falou